Se tem uma coisa que sempre foi exposta e recíproca, foi o respeito e admiração entre Maiara e Maraíza e Zezé de Camargo e Luciano. As gêmeas não só falam que são fãs, como interpretam as músicas deles com muito carinho, como foi em várias vezes na época das lives, onde elas ficaram marcadas pela bela interpretação de Caro Coroa, que foi até um pedido do próprio Zezé num vídeo delas durante lá uma live, na verdade. Zezé, a gente te ama, olha, obrigada por tudo que você fez, pela música sertaneja por nós, eu sou louca, não sei, você sabe disso. Você e nossa família, um beijo para sua mulher linda, um beijo para você. Posso fazer um pedido? Claro. Posso fazer um pedido? Claro. Canta novamente Caro Coroa, porque a interpretação de vocês nessa música é assim. Ah! Mas essa semana, mais precisamente na segunda-feira dessa semana agora, um comentário do Zezé no post das meninas foi pauta para todos os sites de fofoca do Brasil, claro. Foi tão rápida a disseminação dessa notícia por conta desse comentário, que rapidamente o Zezé também foi e apagou o seu próprio comentário. Não sei se porque ele notou que teve um certo exagero da parte dele, ou se foi porque ele viu que poderia ser um comentário com potencial de gerar uma grande polêmica, notícias, mas era tarde demais. Contextualizando aí para quem está por fora e não está sabendo o que aconteceu. O perfil oficial no Instagram das Gêmeas Sertanejas postou um publipost, que é um post com propaganda, divulgando algum produto de alguma parceria que eles têm. E no publipost tinha uma música de fundo, e a música de fundo era a que elas regravaram recentemente, Você Vai Ver. Sucesso com o Zezé de Camargo e Luciano em 94, também regravado, da cantora Jaine um ano antes. Nos comentários, o Zezé escreveu. Seria bom citar que essa música é um grande sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, né? Como o post é uma propaganda do show que as meninas divulgam, não teria como essa citação de quem a música fez sucesso fosse em vídeo delas mesmas falando. Mas na legenda, no máximo. As pessoas que começaram a ver o comentário do Zezé se enfureceram na hora, por entenderem que ele estava sendo arrogante, cobrando créditos desnecessários das meninas. E aí começou uma série de comentários negativos pro lado do filho mais velho do seu Francisco. A assessoria da Mari Maraíza rapidamente editou a legenda da postagem e não pouparam créditos. Informou o nome da música, a dupla que fez sucesso com ela e ainda marcou três perfis. O do Zezé, o do Luciano e da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Muitos entenderam isso como um deboche, do tipo, é crédito que quer? Então toma aí o crédito. Claro que não dá pra saber se foi isso mesmo. Eu concordaria com o Zezé com uma condição. Porque eu sei que essa parte que o pessoal tá pensando, falando, o Dudu vai passar pano, o Dudu vai defender o indefensável, não sei o que. Então escuta aí, jovem mancebo que esperou até esse momento aqui, tá doidinho pra digitar, pra falar mal de mim. Eu concordaria com o Zezé só com uma condição. Se Maiara e Maraíza tivessem realmente regravado um grande sucesso deles e não comentasse que o sucesso é do Zezé de Camargo e Luciano. Nunca tivessem falado, simplesmente regravaram, começam a cantar no show, vai participar de novela, música com a interpretação delas. E elas nem tchum, nem falassem, nem tchum, Maiara e Maraíza, nem comentassem sobre o Zezé de Camargo e Luciano. Mas não foi isso que aconteceu. Nas poucas vezes que eu vi elas falando que iam regravar com muita honra essa composição do Elias Muniz e do Carlos Colla, eu as vi citando sim Zezé de Camargo e Luciano. Vou deixar aí algum exemplo pra vocês. Pelo Zezé, que já tá na novela da Globo, inclusive, já tá com demais. Mas na verdade, pra mim, essa foi especial porque, na verdade, é uma regravação. Uma regravação do Zezé de Camargo. É isso mesmo, né? É regravação, você entrar numa novela com uma regravação. Ele liberou a música. Não é dele não, a música. Assim, não, mas tem todo um sistema aí, né? Que foi, a gente passou por todo um crivo pra essa música ser liberada. Já tá enrolando a língua, pai. Eu tô enrolando, mas foi muito especial porque realmente tem uma dificuldade dessa música ser liberada. E ela foi liberada pra gente. Sim. Poxa, massa demais. Eu acho isso massa, pô. Vocês fizeram a versão Você Vai Ver. Você Vai Ver. Que era do Zezé? Exatamente. A Jaine também gravou. Ela gravou primeiro e depois o Zezé de Camargo e o Luciano. Eles gravaram. Essa música tá na novela da Globo. Pelo comentário do Zezé, ele não deve ter visto nem uma vez, nem uma hora, a citação ou a citações que elas já fizeram a eles quando foram informar que iam regravar, você vai ver. Só pode. Porque caso contrário não faz sentido o comentário dele. Como eu gosto das duas duplas, Zezé e Luciano, Maiara e Maraíza, eu receio que se crie um ranço entre eles desnecessário. Que não seria nada agradável. Não dá pra saber se o Zezé foi lá e apagou o comentário porque alguém foi lá e começou a mandar link pra ele e falou assim, ó, elas já citaram. Então ele tomou ciência que elas citaram sim várias vezes a dupla quando foi falar de Você Vai Ver. Não dá pra saber se depois desse pequeno entrevir aí na internet teve alguma ligação entre eles ali pra resolver, pra não ficar nenhuma aresta não aparada sobre esse embrólio mal entendido e desnecessário. Tipo, ô, beleza, ô, comentário lá, beleza, apaguei. Ou então tipo, não, de boa, imagina, a gente nem se importou. Não dá pra saber se teve essa ligação e esse entendimento. Porque esse tipo de coisa pode gerar picuinhas bobinhas. E eu vou dar um exemplo. Não sei se eles se falaram. Suspeito até que não se falaram depois disso. Porque na madrugada do dia 22 de março, que é hoje que eu tô gravando, pelo Twitter, a Maraíza usou uma imagem postada pela página Radinho Sertanejo, onde tinha ali a foto de Leandro e Leonardo com uma frase, defina essa dupla em uma só palavra. Mesmo usando duas palavras em vez de uma, a segundeira da dupla escreveu Os Maiores. Logicamente que muita gente interpretou isso como uma alfinetada no Zezé, pelo acontecido, pelo fato também de haver essa divergência de opiniões, de modo geral, da galera aí do Brasil todo, onde ficam disputando aí pra ver quem é que tem a dupla ídolo maior, se foi Leandro e Leonardo, se foi Zezé de Camargo Luciano, que independentemente de quem foi maior ou menor, são duas duplas gigantes e importantíssimas pra história do nosso sertanejo. Mas tem gente que tem essas comparações aí, uns falam que Leandro e Leonardo, uns falam que Zezé de Camargo Luciano, e nunca chega a lugar nenhum isso. E é isso que não pode acontecer entre as gerações da música sertaneja. Imagina só, uma geração mais antiga, tretando com uma geração mais atual. Não, isso não é legal, não é bacana, não tem sentido. Ainda mais, duas duplas artistas que até pouco tempo trocavam carinhos aí na internet por vídeo, interagindo nas lives um do outro. Não tem sentido isso, não precisa. E isso é tão chato que até pessoas por fora completamente do assunto, mas por fora com bunda de índio, ficam intrometendo e colocando dedinho ali com coisas que não entendem, não sabem, como por exemplo aquela, a mulher que foi famosa recentemente, doutora Deolane, que saiu comentando em algum post de fofoca, eu não lembro qual, dando a entender que o Zezé até que enfim citou Luciano em alguma coisa, porque no comentário lá da Mário Maraís, ele falou que tinha que citar que é um sucesso de Zezé de Camargo e Luciano. E isso dela alfinetar, falando que até que enfim citou Luciano, é por conta resquícios daquele negócio da série da Netflix ainda, do Zezé e da Vanessa, onde o Luciano não apareceu, e todo mundo culpou o Zezé pela ausência do Luciano, como se o Zezé tivesse falado assim, Luciano você não vai participar, eu não quero o Luciano aqui, o Luciano quem é o Luciano, meu Deus, como se fosse assim, sabe, tivesse acontecido isso, será que ninguém viu na época essa reportagem que saiu em vários portais aí ó? Tá vendo como as notícias na internet podem rolar da maneira que as pessoas querem que rolem? Dependendo da influência ali, daquela pessoa, a notícia rola o dia que ela quiser, porque ela influencia outras pessoas, outras opiniões, porque não se informa melhor. E pra isso começar, basta um simples comentário de supetão, sem contexto adequado, que abra brechas pra polêmicas infinitas, como esse que o Zezé fez por último agora. Que as polêmicas na internet jamais possam superar o talento de Mário Maraísa. Que as polêmicas na internet jamais possam superar a história bela, escrita e construída por Zezé de Camargo e Luciano na música brasileira. Seria muito injusto com a história e com nós fãs também.